Eu sou Beatriz Teixeira, sou nutricionista do Sesc Universitário. E as fases do ciclo menstrual tem uma influência muito grande na alimentação, porque nessas alterações de hormônio acabam alterando todo o nosso metabolismo. E principalmente na fase da TPM, que muitas mulheres têm sintomas muito fortes, acabam ficando com o metabolismo mais lento, acabam sentindo mais dor, mais irritabilidade. Isso, com certeza, na maioria das mulheres muda o padrão de alimentação. Isso a gente observa no consultório, quando nós vamos fazer a anamnese, que é aquela primeira consulta do paciente, normalmente as mulheres relatam, elas têm mais vontade de comer doce, são dias que o intestino fica um pouco mais complicado, são dias que muitas mulheres relatam inchaço, dor de cabeça. E isso, sem dúvida, impacta muito na alimentação, por conta mesmo da flutuação de hormônios, do equilíbrio entre a progesterona e o estrógeno, que acaba alterando todo o metabolismo da mulher nesses dias que antecedem os dias mesmo da menstruação. Olá, me chamo Rayane Gandara, sou enfermeira, instrutor do segmento de saúde aqui no CEPA Parecida de Goiânia. O ciclo menstrual vai ser dividido em três fases. Lembrando que essas fases não contemplam a fase onde acontece o sangramento em si. Seu corpo se prepara para uma gestação. A primeira fase, nós chamamos de fase folicular, que é quando o seu óvulo está sendo amadurecido, ele não foi liberado. Isso tudo está sofrendo a ação de alguns hormônios. Após a ação desses hormônios, esse óvulo vai ser liberado. Nós vamos chamar de fase ovulutária, que esse óvulo vai ser liberado para a fecundação. Após a liberação, nós vivemos a última fase, que é a fase lútea, para fazer a manutenção da gravidez. Quando o seu corpo identifica que não houve uma fecundação, que não houve unidação, ou seja, não houve uma gestação, vai acontecer a descamação do seu endométrio e vai acontecer o sangramento. A principal fase da TPM vai acontecer entre a fase ovulutária e a fase lútea, porque hoje nós temos picos hormonais, principalmente na fase lútea, que nós temos um pico de progesterona, que é o hormônio base para fazer a manutenção de uma gestação. Então nós ficamos nesse pico até o nosso corpo entender que não houve uma gestação, que não houve unidação e permitir que esse endométrio vá embora. As pesquisas mostram que não só aumenta o consumo de doces, mas também desses alimentos industrializados, ricos em sal, ricos em gordura, porque o nosso corpo nos impulsiona a buscar uma sensação de prazer e de relaxamento. Porque é uma época que nós ficamos mais tensos, mas com a parte emocional bem abalada, algumas mulheres ficam muito irritadas, tem variações muito grandes de humor, também as dores, principalmente o período pré-menstrual, que é complicado para a maioria das mulheres. E aí o doce, esses alimentos industrializados, que têm muito sabor, eles desencadeiam reações no nosso corpo com essa sensação de bem-estar. O chocolate é um deles, ele não precisa ser um vilão, ele pode ser um aliado, se nós pensarmos na questão da produção da serotonina, que o cacau tem uma quantidade de triptofano que pode ajudar no aumento da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar, de relaxamento. Então se for consumir o chocolate, primeiro cuidado com o exagero, não é porque toda vez que você estiver chateada, você vai no chocolate, toda vez que você sentir dor, vai no chocolate. Nós considerarmos que algumas mulheres têm duas semanas de TPM a metade do seu mês, mantendo um padrão alimentar bem longe do saudável, se nós formos nesse exagero. Mas um chocolate de boa qualidade, com maior quantidade de cacau, com menos quantidade de açúcar, pode ser um aliado nesses dias para ajudar nessa sensação de bem-estar, desde que consumido com equilíbrio. As vitaminas têm uma atuação importante, porque elas vão ser precursoras e elas vão fortalecer o seu corpo para passar esses dias, principalmente no ciclo menstrual, que são dias que nós temos sintomas muito intensos, tanto emocionais quanto fisiológicos. Porque as vitaminas vão nos ajudar no processo de coagulação sanguínea, por exemplo, a vitamina K. Eu tenho a vitamina A, que ela é um antioxidante. Então as vitaminas vão ajudar nos processos fisiológicos que ocorrem no ciclo menstrual e que nesse período elas estão intensificadas por excesso de hormônios.